Um herói mítico, em busca de uma nova oportunidade para a sua genealogia. Uma esposa abandonada, sedenta de vingança. A história de uma bruxa, que dá origem a uma das tragédias mais fascinantes do mundo antigo. Talvez uma tragédia que sirva de chave alegórica para a grande guerra do Peloponeso. Estamos falando de Medéia de Eurípides. Eu sou Enéas Tavares, sejam bem-vindos ao nosso curso Pocket de Literatura Greco-Latina. Nesse novo vídeo do nosso curso, nós vamos discutir uma das tragédias mais interessantes do mundo antigo. Falamos de Medéia de Eurípides, uma peça encenada em 431 a.C. E considerada pelos críticos e também estudiosos uma peça protomoderna. Ou seja, uma peça na qual os deuses não têm uma grande relevância na constituição e no desenvolvimento dos atos dramáticos. No enredo, nós temos o drama de Jasão, o líder dos Argonautas, que partiu pelo Mediterrâneo e pelo Egeu em busca de aventuras. Chegando a Cólquida, ele seduz a princesa Medéia. Também conhecida não apenas pela sua beleza, mas também pelo seu conhecimento arcano de práticas mágicas. Jasão seduz Medéia e obtém dela a ajuda para que ambos consigam roubar o Velocino de Ouro, um tesouro que daria ao seu possuidor grande poder. Medéia, apaixonada por Jasão, sacrifica o próprio irmão. Foge do seu pai em prantos e acompanha Jasão por suas novas aventuras. Depois do casamento, o casal tem dois filhos, até chegarem à Grécia, quando Jasão recebe do rei da cidade uma proposta no mínimo sedutora. Casar com a princesa de Corinto e se tornar futuramente o rei desta importante cidade da Grécia Antiga. Mas Jasão tem um problema. Medéia, a sua primeira esposa. De uma forma covarde, Jasão expulsa Medéia, embora ordene que ela deixe os dois filhos do casal. Afinal, esses dois filhos registram não apenas o nome, como também a genealogia de Jasão. É inspirado nesse mito antigo que Eurípides, um dos grandes tragediógrafos da Antiguidade, ao lado de Hésquilo e de Sófocles, constrói uma das peças mais fulminantes da história da literatura ocidental. No início do drama, nós assistimos Medéia sendo expulsa da cidade de Corinto pelo rei Creonte e também pelo seu primeiro esposo, Jasão. Um homem ao qual ela seguiu por todo o território da Antiguidade e por quem ela fez grandes sacrifícios. Eurípides, de saída, faz com que nós, enquanto audiência, tenhamos simpatia por Medéia, que se vê diante de um grande conflito, ser expulsa, ser abandonada pelo seu esposo e deixar os seus dois filhos para que sejam criados por um marido traidor e por sua nova esposa. Naquele momento, Medéia se vê diante de uma escolha funesta, diante de uma escolha monstruosa. Partir e abandonar os filhos ou então matar os próprios filhos como uma forma de se vingar de Jasão. Este enredo, não raro, é apresentado a novas audiências como um drama de paixão. Um crime passional, executado por uma mulher desesperada. Embora essas novas interpretações de Medéia sejam também interessantes, não devemos confundir aquilo que Eurípides apresenta na sua peça. Medéia não é uma mulher raivosa, nem uma mulher desesperada, nem uma mulher agindo por ciúme ou por paixão suprema. Antes, o que coordena as ações de Medéia à heroína de Eurípides são dois princípios fundamentais para o mundo antigo. Primeiramente, o respeito para com a lei do casamento. E num segundo momento, o respeito para com a lei da genealogia. Medéia, ao invés de se vingar de Jasão, acaba se vingando dos próprios filhos, porque eles representam a genealogia. Eles representam a continuidade do nome de Jasão. Matar os próprios filhos significa a ideal vingança, nesse contexto patriarcal, nesse contexto monárquico, no qual a continuidade do sangue, a continuidade da genealogia é essencial. Mas o que Eurípides faz é inverter o drama, tornando a assassina, aquela que vai sacrificar os próprios filhos, numa heroína repleta de profundidade e complexidade. Medéia sofre diante dessa escolha. Medéia sofre ao contemplar a brincadeira dos filhos, a presença dos filhos, e ela sofre ao prever o que terá de fazer para executar a sua vingança. Há duas formas muito interessantes de lermos essa tragédia clássica de Eurípides. A primeira delas é a partir da lei da genealogia. Como vingança ideal de Medéia, ali está a forma dessa mulher se vingar de um homem que a havia abandonado, de um homem que a havia usado, de um homem que a havia traído. Não raro, Medéia, assim como Antígona, de Sófocles e uma peça do mesmo período, recebe leituras nos últimos anos a partir de perspectivas feministas, nos quais Medéia e Antígona representam forças femininas, forças poderosas que batalham por sua própria voz, por sua própria autonomia e por sua própria liberdade. Além disso, Eurípides insufla em Medéia uma caracterização literária e uma discursividade metafórica mais do que interessante. Do ponto de vista de Jasão, do ponto de vista de Creonte, do ponto de vista de outros personagens da peça, Medéia é a metáfora para forças naturais assoladoras e assustadoras. Medéia é a tempestade, Medéia é o terremoto, Medéia é tudo aquilo que há na natureza e que muitas vezes assustam as audiências incautas. Por outro lado, segundo a própria Medéia, ao invés de ser uma força natural assustadora, Medéia é o pequeno barquinho, levado pelas ondas que destroem e que assolam uma tempestade marítima. Medéia é a folha seca levada pelo vento e acossada de um lado para o outro. Nos lábios de Medéia, a sua vitimação, a sua culpa, o seu arrependimento e o seu sofrimento são descritos com o poder poético de Eurípides. Ao lado dessa primeira leitura que nós podemos fazer a partir da vingança contra a genealogia de Jasão e também a partir da potência poética de Eurípides, nós também podemos ler a Medéia de Eurípides como uma peça alegórica, do ponto de vista social e político. Por quê? Exatamente no ano de 431, os atenienses começam a sofrer os revezes da guerra conhecida como Guerra do Peloponneso. Se a guerra contra os persas, que havia começado o século, havia tornado atenienses e espartanos gregos, vitoriosos e ricos, dominando o comércio pelo Mediterrâneo e pelo Egeu, a Guerra do Peloponneso, uma guerra interna entre atenienses e espartanos, iria durar mais de três décadas, consumindo as energias e as vidas dessas duas importantes cidades. A Guerra do Peloponneso tem início em função de uma pretensa traição da cidade de Corinto, que auxiliava essas duas cidades a manterem uma mínima paz. No momento em que Corinto toma partido e fica ao lado de uma dessas cidades, tem início essa guerra. O fato de Eurípides apontar o conflito da sua peça para a cidade de Corinto acaba indicando o início dessa guerra, que era conhecida de toda a audiência ateniense. Ademais, o fato de Medéia ser apresentado como essa mãe, prestes a sacrificar os seus filhos para defender uma lei primordial, acaba pronunciando o sacrifício que os próprios atenienses fariam a partir daquele ano, entregando os seus próprios filhos à morte no combate contra espartanos. Fica aqui a sugestão de leitura de Medéia, uma peça muito interessante, para que a gente possa entender um contexto proto-moderno, no qual os deuses ou forças divinas ainda não têm grande agência. O final da peça é desolador. Medéia não apenas mata os seus próprios filhos, como se vinga, enviando à noiva de Jasão, aquela que havia roubado seu esposo, um vestido envenenado. Esse vestido, ao ser experimentado pela noiva, faz com que a sua pele pegue fogo, faz com que a sua pele derreta, e essa noiva encontra ali a sua morte, fruto ou vitimada pelos ardis e pelos conhecimentos místicos e malditos da bruxa da Cólquida. Nos braços dessa filha morre também Creonte, o rei de Corinto, no enredo dessa peça. No final, temos um Jasão arrependido, por enfrentar não apenas a morte da sua nova esposa, mas especialmente a morte dos seus próprios filhos. Isso pelo desrespeito, pela utilização que havia feito de Medéia, e também pelo seu espírito traiçoeiro. No próximo vídeo, nós vamos continuar explorando as grandes tragédias da cidade de Atenas no século V, com Édipo Rei de Sófocles e com Asbacantes de Eurípides. Nos vemos na próxima semana, nunca esquecendo. Se gostou desse conteúdo, deixa o like, deixa um comentário, indica aos amigos, acione o sininho para receber notificações em próximos vídeos. Se você já foi vacinado, que bom, mesmo assim, tome cuidado. De preferência, fique em casa. Se não for possível, use máscara. Cuide de você e cuide dos outros. Boas leituras, boas aventuras. E nós nos vemos no próximo vídeo, na nossa continuação dessa grande jornada em direção aos clássicos da literatura grecolatina. E aí